Aplausos 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 Vai tirar! Vai tirar! Vai tirar! Me soca! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! É ele que se viu! Tá pegando! Tá pegando! Ajuda vocês a tirar a cadeira! Tá sobrecarregando! Eu tô sendo sobrecarregando! Vai! Esse voca é a gente! Tira a cadeira! Tira a cadeira! Tira a cadeira! Tira a cadeira! Cadê Samir? Vai Samir! Vai Samir! Aê! Segura! Vai! 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 Grande lá! Vai! Agora eu vou passar! Vai! Vai! Segura! Levantيم! Vá! Sho Pack! Foi! Fui! Veja!